E trem, a melhor gestão, pô Teto espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima e por baixo, em meio do baixinho Com amor e com carinho, faz o fuk, fuk sentando de quarto Vendo chup, chup, babando e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de zavada vai movimentando Faz o fuk, faz o fuk, 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 sh bearing Faz o fuk, 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 funk, fuk, 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 Kerry É isso aí. Eita porra, vai Chupa, mãe, vai lá Meu trem da melhor gestão, porra Você te fez do trem Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa E olha aí, olha aí S10, maluco Quatro gelado, com a mão na bomba Fumaça no vento Quatro gelado, com a mão na bomba Outro fadimento Você entra o bato Pulato de outro Temos de invasivos Com amor, com carinho Toma a saca de ar e jitos cor ø DOWN Toma a saca de ar e jitos cor ø Toma a saca de ar e jitos cor leão Toma a saca de ar e jitos cor leão Assim com o tratússor Conde Luiz Pagodão